Não tem. Não a põe. Não. Não está. Diz, não está. Não a põe. Não a põe. Ana, ela já não põe nada agora. Já vai para papá. Não. Não vai. Vai sair. Deixa-te ser mal feito, tia. Pobre velho, meu tio filho. Deixa-te ser mal feito e deixas? Mal de habitidas. Eu vou lhe dar um mergulho. Olha, na segunda-feira ele já fica comigo. Não tem colégio. Já acabou de parar. Já vou levar contigo, é de tarde? Pois. Ele vai ficar comigo. Segunda e terça ele vai para tu antes. Não vai. Ele diz que não sabe se vai. Deixa-te ficar comigo. Não vai? Não queres ir? Não queres ir. Vamos ver com a ouvida. Deixa-te estar aqui. Olha, vem o Martinho. Tu fazes companhia o Martinho. Ah, não. Na segunda-feira ele vai estar aqui. O dia é? Uma compadre. Qual? Segunda-feira? Sim, tá. Por quê? Ah! Tchau. Crapa mal beijá. Vamos lá. Vai. Ah, é só. Tchau. Falou. Tchau. 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 Tchau.